Oi e aí galera seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal no Dino Feliz e nesse vídeo aqui tô trazendo para vocês mais um tutorial de como apagar todas as figurinhas do WhatsApp galera como vocês podem ver eu tô aqui no meu WhatsApp com uma conversa aberta galera para vocês apagar vocês vão tá clicando no nesse ícone aqui embaixo tá vendo ó de um quadradinho tá tipo descolando assim parecendo uma figurinha descolando aqui embaixo ó negócio da conversa ó tá vendo ó esse ícone aqui galera que eu vou vou tirar um pinto vou marcar isso para vocês verem ó não tá clicando nesse ícone aqui ó esse ícone que eu circulei ó viu vai tá clicando nele clicou nele galera ele vai tá abrindo as figurinhas repare se você tiver no Android galera é só você caçar esse ícone aqui que tem ele também mas ele tá em lugar diferente no Android beleza é se você quiser apagar dos seus favoritos aqui ó se você entrar no seu favorito você pode você vai ter todas as figurinhas que você adiciona no seu favorito ó você segurar em cima delas ó tem como você remover tá vendo ó remover das favorita você pode tá escolhendo elas aqui dos favoritos e caso você queira deletar os pacotes mesmo goste daqui ó tá vendo ó tem vários ó você vai clicar nesse maizinho aqui debaixo do ícone do microfone galera ali tem um ícone demais ó deixa eu tá circulando para mostrar vocês ó é esse mais aqui ó eu tô apontando certinho tá vendo ó e não tá clicando nele galera ó ó clicou nele vai tá abrindo essa pergunta você vai clicar na opção minhas aqui ó e aqui mostra todas as meus pacotes de figurinha que eu tenho tá vendo eu vou clicar em editar aqui e posso tá excluído clicando no menos tá vendo ó se eu clicar no pelo menos eu removo mas eu não quero remover se você tiver no Android galera aqui nessa opção vai ter uma lixeirinha do lado da figurinha você pode estar clicando para tá apagar Beleza e então é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa o like aí